Fala aí, queridos gurias, mas é tudo o que fala o Bicho, estamos aqui em mais um vídeo de Prevolution Soccer 2021 com a nossa série de vacina e com o time do Peraça de Irmã para mais um episódio não esqueça de se inscrever no canal se você não tem inscrito, vamos perder os próximos episódios fideliza no like para a gente bater a nossa meta de 5 mil likes e lembrando, essa série está sendo gravada lá na Twitch ao vivo se você quiser participar da rezada com a gente é só seguir lá não esqueça também, as redes sociais estão na descrição tem uma coisa aqui, vocês precisam seguir no meu Instagram se você tiver Instagram e quiser seguir lá, porque vai rolar um sorteio de camisa em breve você pode ganhar uma camisa do Chelsea, do Peraça de Irmã, do Flamengo enfim, os links estão sempre na descrição, vamos que vamos para o vídeo tem muita coisa para acontecer hoje Bom, com a chegada do Rinaldo, o time ficou basicamente desse jeito o Rinaldo jogando no meio, o Verratti de volante e o Havertz aqui a gente colocou o pivô de contra-ataque no Havertz para ele conseguir jogar a partida inteira, já que ele não tem a resistência suficiente e também colocamos no Ney, por enquanto o Havertz é muito jovem, acho que ele vai evoluir a gente vai conseguir depois mudar isso até o pivô de magia se ele tiver a conserta para cima, a gente pode alterar essa função no mais, o time está ali e a gente tem que fazer as renovações de contrato por quê? Porque o contrato do Mbappé e do Neymar estão vencendo já no próximo ano, então corre muito risco da gente perder esses jogadores então por enquanto a gente tem 1 milhão e meio para salário então é muito pouco, a gente vai renovar os contratos e provavelmente a gente deve ficar no negativo então vou mandar a proposta aqui para o Mbappé o contrato dele vai para lá, mas a taxa de rescisão dele vai subir para 272 milhões ou seja, vai ficar muito caro então mandei a proposta, o Ney, o salário dele vai para 44 milhões mais 5 anos no Paris Saint-Germain então é isso que a gente vai pagar nos próximos aí o Becker, lateral esquerdo, também a gente vai renovar vamos lá, o salário dele vai para 1 milhão e 600 mil aí temos o Danilo Pereira, que eu estou para tirar ele do time então eu não vou renovar por enquanto, eu vou sossegar aqui com ele tem o Kerrer, que eu quero manter ainda por enquanto o valor dele de mercado vai aumentar paredes também, vamos dar para renovar os paredes vamos lá, mais 5 anos com paredes, 4 milhões vai o Keylor Navas, também dá para renovar o Navas é muito bom, o salário dele vai cair um pouquinho mais aqui vai ajudar a gente, hein e o Inávulo chegou agora, o Havertz, 2023, dá para aumentar o valor de mercado dele subiu bastante, 82 milhões se a gente renovar, vai para 110 milhões o salário dele vai para 9 milhões o máximo que a gente pode oferecer são 3 anos de contrato aí o de magia, acho que dá para renovar um pouco não, a gente está próximo o Simons é 24, aqui o resto, beleza então a gente tinha que renovar já renovamos quando os jogadores aceitarem, a gente vai voltar aqui e assinar com eles, beleza? então o Hakimi, infelizmente, eu já tirei daqui porque não vai dar para a gente trazer nessa temporada e na temporada que vem deve vir patrocínio e deve vir uma camisa nova que a gente vai tentar fazer para o Paris Saint-Germain aqui pelo menos um patrocínio na camisa para a gente conseguir ter um desempenho melhor bom, vamos que vamos então começar os jogos de hoje a gente vai começar hoje contra o Troyes o Verratti não está bem, a gente vai colocar o Paredes para fazer isso aqui, eu vou colocar o Kim na frente aí o Diallo, eu vou dar uma descansada no Ramos vai cair um pouco o Team Spirit mas é bom dar uma descansada também no Sérgio Ramos a gente o Becker pode dar uma descansada ali no Alaba também e é assim que a gente vai começar esse episódio vamos para cima então tem que buscar esse campeonato francês obrigação hein vamos lá, primeiro jogo então desse episódio já trouxemos o Sérgio Ramos trouxemos também o Wijnaldum Alaba e também trouxemos o Havert então saldo positivo quatro jogadores infelizmente a gente foi eliminado na fase de grupos da Champions League mesmo com esse time é inacreditável que aconteceu com o Paris Saint-Germain a gente vai disputar então a Europa League as oitavas devem começar em breve mas eu tenho certeza que o nosso time vai melhorar muito aqui e vai dar muitas alegrias aí o time do Paris Saint-Germain bom, o Neymar já foi melhor do mundo então a gente ia conseguir um dos objetivos né dessa nossa série agora faltam os outros objetivos como ganhar duas vezes o campeonato francês trazer a Champions League e trazer nada mais nada menos que Lionel Messi para jogar com o Neymar ou ainda também Cristiano Ronaldo quem sabe né tem muita coisa para acontecer a série está só no comecinho na verdade né praticamente nem começou podemos dizer assim né e já deu ruim aí da Guibá muito rápido esse moleque cruzamento a bola vai vindo vai ser titular total o Florens é banco dele corre muito vamos Hinaldo vamos Hinaldo você veio para... isso Hinaldo tu veio para isso cara boa Becker boa 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 moleque boa você aposta para o futuro do Paris Saint-Germain lindo toque foi meio estranho ali aaaah puta merda que... ok faz o básico mano passa de meio metro cara olha esse time velho esse cara fica tocando bola 5 minutos lá atrás pô que bagulho feio velho vamos jogar velho olha isso cara chega alguém de alô passou por todo mundo ali olha que bom rapaz vamos ponto ataque lindo ó ó o Ney lá em cima vamos lindo passe vamos Ney na frente ó lindo vamos Ney Colasso vamos vamos lindo lance pra cima velho que tabelinha do Neymar pro Havertz dominou nossa é igual falou assim ó paz paz eita olha esse passe não Rinaldo assiste ele quebra Rinaldo boa Marquinhos boa que inversão foi essa cara ah tá duro não tá merda ó Havertz acordar aí cara vou falar uma coisa bota na frente uma bola por ele vai Naldo vai Naldo vai Naldo Pum ha 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 buuuu ha 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 na estreia do ônibus faz isso cara eita vai meu Deus do céu estamos bem de meio campo o Rinaldo é o nome dele goleirão saiu olha a frieza olha a frieza do Rinaldo cara nossa senhora que golaço que golaço o Rinaldo é o nome dele contratação hein que contratação hein outro time velho outro time hum é gol suque em um de um num vacilo da marcação o zagueiro parou de marcar ali velho é difícil marcar mano chogar na chuva é horrível ó tava marcando ó essa tiradinha aí cara dois a um começamos bem gols de Neymar e o Rinaldo Neymar deu assistência e fez um gol o Rinaldo ó veio daquele jeito hein bom vigésima quarta rodada a gente tem que torcer pra quem torcer pro olimpique de marcelo e perder mas eles não perdem então venceu a gente continua na distância aí de onze pontos é bastante ponto realmente tá complicado pra gente se recuperar no campeonato fica muito distante bom depois de ter mandado então as renovações os jogadores aceitaram a gente vai tá renovando então com o Mbappé a gente vai ficar com salário negativo no momento tá é a gente tá devendo um milhão e oitocentos salário a gente vai falir esse time hein vamos lá com o Neymar a gente vai começar a deviver ó menos menos onze depois com o Havertz menos dezessete vamos lá com o Paredes isso aí mas assim também renovação dos caras acabou né vamos renovar aqui os caras vão ficar por cinco anos então assim tudo contrato de cinco anos só o Havertz que foi três ali mas já tinha um vamos lá com o Kerrer também ó dezoito milhões a gente tá devendo pro time e o Keylor Navas a gente vai renovar também e aí ó então um total de dezoito milhões negativos de salário ou seja a gente não tem salário pra pagar jogadores mas as opções que eu coloquei aqui né a gente já colocou as opções de orçamento são pra que todas todas as verbas que venham no final da temporada quando a gente paga o salário venham pra salário então vai vir tudo pra cá a gente vai ter um salário bem alto e aí vai pagar essas despesas vai amortizar né esse valor aí e ainda vai sobrar um salário pra gente contratar eu acho que a gente deve receber ali por volta de uns setenta milhões de salário ao final da temporada então deve ficar com cinquenta milhões e aí dá pra começar a pensar em trazer outros jogadores aí certo? é isso aí não vamos fazer o time ainda bom janela de transferências fechada teve várias transferências aqui que apareceram que eu não aceitei porque esses jogadores aqui a gente não vai vender e a gente tem a notícia do maior negócio da janela de transferências Sérgio Ramos deixou o Real Madrid depois de todos os anos Sérgio Ramos veio do Sevilha né e depois foi pro Real Madrid né e aí tá aí ó Sérgio Ramos aí agora na final da carreira né jogando aqui no Paris Saint-Germain então vamos que vamos próximo jogo a gente vai enfrentar o Lille agora precisa vencer o Lille pra melhorar na tabela o Neymar tá ficando pra baixo mas aqui o negócio é o seguinte vai Ney vai jogar com a perna mesmo mesmo depois você descansa aí tá com a resistência cheia vamos com o time completo ali o capitão o Dagbar tá deixando o Team Spirit cair um pouco tá mas como ele vai ser titular agora até a gente ir atrás do Hakimi depois vai melhorar bastante vamos que vamos então contra o Lille eita tá lá tá estourado esse iso aí hein nossa senhora velho e é isso claro pra caramba meu Deus do céu estourou tudo vamos que vamos contra o Lille jogando nosso estádio estádio da luz estádio da luz os caras vão ficar na defensiva porque vou te contratar aqui no Ney vamos que vamos vamos lá vamos jogar pra cima do Lille se eu não me engano já ganhou do Lille já é goleada até vamos lá ele vem no defensivo aqui jogar aqui em casa vai pra cima vamos Dagbar vamos que você é monstro moleque vamos ah que isso esse cara corre pra caramba corre tanto quanto Dagbar o cruzamento boa Marquinhos a Zaga tá de novo Sérgio, Ramos e Marquinhos boa, boa Dagbar boa moleque vai, vai, vai dispara quero ver pegar sai que mentira é essa olha na frente nossa senhora os caras batendo de qualquer jeito vamos Ney lindo passe no Havertz tentou buscar em bater no meio lindo lance agora só Marquinhos no ataque Dagbar de magia lindo lance vamos monstro sagrado de magia monstro sagrado meu Deus do céu o nome do homem de magia meu Deus que golaço o monstro dois pra lá dois pra cá jogou pra direita jogou pra esquerda segurou trouxe deixou na saudade esse é o monstro velho nosso famoso ponta direito de magia de magia é o nome dele é o nome do homem caramba Dagbar Labar a bola sobrou vamos de novo Malaba de novo Verratti de primeira bola batida vai Dagbar logo embaixo de magia segurou o cara tá um monstro o cara tá um monstro aí traz Rinaldo Havertz a bola passa ali no meio tem que chutar velho quem tiver no meio chuta Labar Marquinhos lindo Havertz lindo olha o de magia toma o de magia mostra pros caras quando faz o contra-ataque de magia vai levando vem Mbappé vem pela ponta olha Mbappé ah muito na frente de magia na frente ah tirou o Havertz tirou o Havertz que lance do Havertz o cara chegou junto ali segura Marquinhos segura segura Marquinhos caramba Marquinhos tirou de costas ali velho maipe exorcista o paredes não corre né não tem velocidade oh não não segamos ah salva Ramos tá acabando o jogo 1x0 foi fazer o golaço do de magia e acabou né foi isso que roou no jogo mas o importante é a nossa vitória de magia mais um golaço meio off the net 1x0 sobre o Lille vamos ver então se o Olimpíque perdeu mas os caras não perdem né 11 pontos na frente ainda os caras não perdem que que é isso que time é esse bom a gente vai contra o Bordeaux então mais um jogo aqui tem muito jogador com seta pra cima a gente vai com 15 de titular lugar do Mbappé Mbappé vai entrar no segundo tempo o Diallo dá uma descansadinha no Marquinhos também que tá jogando sempre e é isso aí bom vamos lá 92 time spirit vamos contra o Bordeaux lembrando que pra gente vencer esse campeonato a gente não pode perder basicamente mais nenhum jogo né tem que vencer tudo aqui inclusive contra o Olimpíde de Marseille e torcer por tropeços deles aí né vamos lá de uniforme branco hoje começar aí a uniforme tem um terceiro uniforme do Paris Saint Germain aqui que não é muito a gente vai usar ele também né esse uniforme aí mas vamos que vamos vamos lá pra mais um jogo Bordeaux aí 1881 o que você estava fazendo nesse ano nem nossos pais nem nossos avós né quer dizer talvez talvez não acho que não acho que não vamos lá símbolo do Bordeaux aí diferente né sabe que é novo o símbolo não sei talvez quem sabe coloca aí nos comentários cara o Bordeaux mudou isso tudo ou não é diferente né não era desse jeito não né hoje vai trabalhar vamos de magia você está jogando demais de magia deixa o cara vir embaixo Neymar Neymar de magia dominou olha o gol olha o gol olha o gol vamo é do homem de magia é o nome dele a dupla com o Neymito dominou deu um tapa no canto sem chances 1x0 o Neymar rei das assistências de magia meter no caixa 1x0 contra o Bordeaux que eu falei eu falei que o time do Paris Saint-Germain ia mudar quando chegasse Sérgio Ramos quando chegasse o Hinaldo e aí o problema é que agora a gente ficou muito para trás vamos ver se a gente consegue recuperar se a gente quer esse campeonato francês aqui isso aqui vai ser uma recuperação incrível vai ser a recuperação ó na frente aí o Hinaldo a bola vacilando boa Laba o Laba deu um golpe de karatê ali velho vamos Laba vamos vai carregando não vai vir ninguém vai carregando lá em cima lindo Verratti se tivesse pego o time desse jeito a gente ia chegar no final da Champions se tivesse pego o time desse jeito lá no comecinho a gente ia chegar no final da Champions joga muito para essa Germain que contra-ataque que contra-ataque quando o passe do Alaba faz Verratti dominou e encheu o pé é isso aí por isso que eu deixei o Verratti como o volante também o volante de saída ali basicamente enfim na raça ah não o toque desvio que horror Navas Navas top 5 top 5 o melhor goleiro do mundo vem falar do meu Navas não erraram Roberts Havits 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 monstro demais King Havits King Havits mais um mais um Joaquim bom giro o homem passando nas costas vai levando o cara não vem vai levando puta merda aí está explicado porque tu está na reserva fez tudo isso para chutar desse jeito cara pelo amor de Deus vamos não conseguiu não conseguiu é gol sempre tem que tomar um gol não pode vencer sem tomar gol sempre tem que tomar um gol não é possível no finalzinho o toque olha só que isso de alô vamos tentou tem goleiro manual com o Navas de alô ali está está de brincadeira né velho é uma bola de é não é um não é dois né que isso que que é isso velho que que é isso mano não é possível cara olha isso ela dominou bateu Navas na saída dois vai acabar esse jogo cara vai tomar o terceiro pior que era para ter feito gol hein seis minutos ou seja o árbitro disse até empatar três a dois resolveu parar falou não ia ficar muito na cara né três a dois em cima do Bordeaux que apareceu uma vitória fácil até de três quatro cinco a zero apertado no final hein bom vigésima sexta rodada vencemos ali o Lyon empatou o Olympique de Marseille perdeu perderam para o Strasbourg isso faz a distância diminuir aí agora são o que oito pontos oito pontos se a gente vencer são cinco estamos chegando vencer eles na segunda nada vamos lá depois dessa vitória apertada o Rinaldo supera as expectativas e fez valer o seu preço sequência de belos desempenho jogando muito no meio de campo Rinaldo vamos lá detalhe a gente vai jogar contra o Lyon então hoje que fortíssima tá aí na terceira colocação da Guevara não tá bem a gente vai colocar aqui o Kerr para jogar como opa o Kerr também como que pember o Kerr que também joga como lateral direito inclusive né então tá aí o Simons tá bem vou deixar o Simons para entrar no segundo tempo a gente vai com o Trigo ali na frente a gente precisa vencer o Olimpique de Marcelo que tem o DP ali o Depay que saiu do Olimpique ou saiu na verdade ainda não né mas talvez saia para ir para o Barcelona tem rumores aí que vai para o Barcelona vamos lá então jogar contra eles a gente precisa vencer esse jogo vai ser um jogaço bora Bruno Guimarães aí ex-atlético sei lá atlético de Madrid ex-atlético Paranaíndes aí de novo puxaram o sol a 3 metros do estádio olha isso então estão usando canhão de luz de 896 bilhões de quilowatts ali nossa senhora aumentaram os LEDs ali meu Deus o que está tão claro daquele jeito está totalmente estourado ISO ISO está osso ali vamos que vamos começar mais um jogo bizarro né vamos lá sai de fora aqui do estádio você fica cego só dá para vir aqui dentro vamos que vamos vamos Ney jogo importante jogo importante lindo passe vamos Alabinha vamos levou Alaba cruzamento para trás Mbappé mete a bike Neymar chuta de qualquer jeito bateu na mão ah velho olha aí cara cara cadê bateu na mão ali ah não passou por baixo ah não passou por baixo velho quem sabe na bala parada partiu Neymar Júnior na trave de gol gol agora foi gol cara na trave no chão que isso galera passou a bola saiu mas nem assim velho mas nem assim cara mas nem assim o chat vai à loucura velho o chat vai à loucura lindo passe Baranei Baranei segurou vem no giro no meio bola vem Rinaldo Baranei 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 Rinaldo é o nome dele que golaço de crimeira vamos velho dame goleirão joga a luba pode jogar essa luvinha aliás pode jogar o braço pode jogar o braço a mão pode jogar é tudo Rinaldo que contratação do Paraná e San Germán meu Deus do céu velho Roberts está protegendo o Roberts ganhando a velocidade que mundo é esse cruzamento de magia o Kerrer está perdido opa está bêbado o que o cara está ciscando a dança da chuva mano pega a bola cara a bola conseguiu dominar a bola a má notícia é que aconteceu isso aí é o Mbappé nossa Mbappé Simons Beruga Beruga lindo lance falta serviço falta serviço de magia Roberts Roberts e o roberts é o nome dele joga fácil joga fácil no toque no meio King Roberts pegar assassinaram de magia ali assassinaram Roberts mais uma vez que time do Paris vai abusa perdeu o controle da bola 3x0 3x0 em cima do Lyon e aí Lyon o Paquetá tudo em Guimarães baixa a bola que a gente tem meio o Hinaldo e Roberts aqui a gente tem uns caras que baixa a bola aí Lyon baixa a bola 3x0 no Lyon agora é torcer pro Olympique perder mas eles venceram não é toda hora que vai acontecer o Nisse também venceu mas a gente tá ali 8 pontos atrás é realmente uma pontuação bem difícil de tirar faltam poucas rodadas a gente tá indo pra 28ª agora faltam mais ou menos o que umas 10 rodadas 38 rodadas aí então faltam 30 pontos dá pra buscar dá pra buscar dá pra buscar dando uma olhada aqui ó na classificação a gente tem os dois jogadores do Olympique o Milik e o Talvin 1,18 13 só eles fizeram mais de 30 gols e o Ney tem 11 a gente também tem ali o de magia e o Kim cada um com 6 nas assistências o Olympique de Marseille tem o Honger com 11 a gente tá com 5 e 5 o Havertz e o Ney e depois tem o Mbappé então falta bastante pra gente brigar também lá na frente né tá faltando bastante coisa negociação recebe mais uma proposta proposta pelo Bakker o Becker mas esse é o jogador que eu não tenho interesse de vender pra ele ser jovem né a gente quer vender o Kurzawa mas ninguém quer comprar o Kurzawa então fica difícil vender o lateral esquerdo bom basicamente é isso no próximo episódio a gente vai ter oitavas não 16 avos de final na Europa League contra o Leverkusen os dois jogos é uma obrigação a gente ganhar a Europa League já que a gente perdeu a Champions logo nas oitavas obrigação ganhar essa competição e tentar trazer o título ainda do campeonato francês certo? Fidelino no like comenta aqui embaixo aguardo vocês no próximo episódio abração fui life is good tchau tchau tchau